Fala galerinha, tudo certo? Eu sou o Kinho Júnior, e hoje é sexta-feira, e sexta-feira você já sabe, é dia de gameplay! Eu quero saber qual que é o jogo mais jogado da semana aí, Thiago? O jogo que eu separei pra ti hoje é o Golf Battle, uma batalha de gol, e vence quem acertar o buraco primeiro. Ah, então é uma corrida, aquele que chegar primeiro é o campeão. Isso, é uma batalha aí, tu vai jogar com os players online, e vai vencer quem botar a bolinha no buraco primeiro. Aqui todo mundo sabe que eu sou o Tyre Woods brasileiro aqui, e sou o melhor jogador de golfe do mundo de celular, então já vão se preparando aí pra dar o troféu de primeiro lugar pro queridão aqui, pro melhor jogador. Mas antes, galerinha, eu vou pedir uma coisa pra vocês, clicar nesse botãozinho vermelho aí, se inscrever no canal, deixar o seu like, e também correr lá nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba os Peraltas. Então roda a vinheta, e bora lá! Peralta! Tá, beleza, então vamos clicar aqui em corrida, vamos ver quem é o melhor aqui. Tu não jogou nada ainda, então vamos jogar aqui. Tiago, aonde diz Tiago, é o King Junior, né, que tá logado com a tua conta, né. Então vamos lá, eu sou esse aqui? Ah, tá assim, hein. Ali. Bom, aqui, olha ali, já saí ganhando, é isso aí o jogo? Não. Foi lá. É, vai aumentando a dificuldade, vai aparecendo obstáculos e tal, né. Ah. O buraco vai ficando mais longe. Olha lá, o cara vai me ganhar. Não, 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 vai, cai, 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 cai. Ai, errou. Quase que eu perdi, quase que eu perdi. Tá, e aqui agora? Não sei. Ai, cai. Ai, cai fora, eu vou perder. Ah, já tô em segundo, já vi ele fazendo. Ah, entendi, entendi, é um campeonato, então tu vai jogando. Sim, é várias etapas. Várias etapas. É, isso aí, ó. Ah, eu caí fora, não. Vamos, eu tenho que ganhar. Ai, ai, ele caiu fora, agora eu ganho. Ah, passei ele. Ganhei no final. Quem que é o Tiger Woods dos Trópicos? Aqui, ó. Aqui, ó. Tiger Woods caliente. Sou muito caliente. Aqui, ó. Não adianta, não adianta. Campeão aí, ó. Quem que é o campeão? Quem que é o campeão? É, tá parecendo o Thiago, mas é King Junior, né. Não adianta, sou o melhor. Vamos mais uma partida aí, jogar novamente. Eu acho que foi muito fácil essa. Acho que tem que botar um jogador mais difícil aí pra mim. Mas é legal o jogo, é legal, bem legal, bem divertido. Ó, agora ficou mais divertido, ó. Ó lá, ó. Agora tem uns looping aí, ó. Uh! Opa, pra cá. Aqui. Aí. Ó lá, vai. Aí. Ó lá, ó. Tem uns caras bons agora. Tem uns caras tão muito rápido. Ai. Perdeu, galera. Ah, não. Tô em segundo. Tô em terceiro. Ai, vamos. Vamos. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ó lá onde tá o cara já. Ah, eu dei na equina. Ó, os caras são muito rápidos. São muito bons agora. Ah! Fica aí. Terceiro. Tô em terceiro na corrida. Ai, meu Deus do céu. Tô ficando nervoso agora. Os caras são muito rápidos. Vai, vai, vai. Passa, passa, passei. Tô em primeiro. Tô em primeiro. Não, o cara tá lá na minha frente. Não, sai. Sai. Tô em terceiro. Não pode. Acelera a bolita. Acelera a bolita. Foi com toda a força. Foi com toda a força. Ai, preciso passar lá no meio. Vai. Vai. Ah, não. Não. Tem segundo. 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 Ai, terminei segundo. Essa corrida. Eu pedi adversário mais difícil, mas veio muito difícil. Os caras são muito rápidos. Os caras são bons mesmo. Não, mas essa eu vou ganhar agora. Ah, mas eu tô em primeiro lugar ainda, ó. No campeonato total, ó. Deve ser um campeonato, né? Então, aquele ali... Ai, meu Deus. Começou de novo. Ai, bateu muito forte. Vai. Ligeiro. Ligeiro. Pra lá. Pra lá. Foi. Foi. Ah, parece ser a mesma de antes. Agora com força. Lá. Aí, passei. Passei no canto. Vamos. Vamos, cai. Aí. Tô em segundo. Sou o primeiro perdedor. Ó, o cara já caiu lá. Nossa. Vamos. Tô em segundo. Nossa, os caras tão muito rápido. Ai, não passou. Ai, nem na guina. Não. É do rico. Ai, acerta. Caiu. Tô em segundo. Vamos. Onde é que o cara tá? O cara já tá lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Força. Força. Ah, não. Vai tirar a trave. Não. Tô desesperado. Bateu o desespero. Bateu o desespero. Onde é que eu vou? Aqui. Passei. Passei. Ah, mas eu tô em segundo. Terminei em segundo. É. É o rubinho do golpe. Ah, eu ganhei um baú. Vou jogar novamente. Vamos ver em qual posição eu terminei. Procurando jogadores. Ah, não. Comecei outra batalha. Agora contra o José, a Laura, a Agustin. Agustino, o Jorge e o Guest aqui que não logou. Tá. Foi lá. Essa pista aqui é muito difícil. Ah, é uma pista. É uma pista. Não deixei uma pista. É essa que eu vou ganhar. Essa aqui eu tirei em segundo antes. Aqui. Agora eu peguei o jeito. Aqui é que ninguém me ganha. Foi lá. Pra cá. Aí. Caiu. Quem é que é o bom? Quem é que é o bom? Quem é que é o bom aqui? Quem é que é o bom? Olha lá. Pra cá. Agora vamos fazer o looping lá. O looping, o looping, o looping, o looping, o looping. Pra cá. Foi. Conta da força. Olha lá. Eu fiz o looping. Ai, quase que eu caí. Foi lá. Projeitinho aqui. Agora um pouquinho mais de força aqui. Um pouquinho menos. Aí. Caçapa. É caçapa quando acerta no golfe? Não, não é. Eu não sei. Nunca. Mas vou saber. Tem que acertar o buraco. É caçapa. Olha lá. De frente, ó. Não. Não posso jogar com tanta força assim. Aqui. Um pouquinho menos aqui. Aí. Foi lá. Passou no cantinho ali. Ai. Não foi tanto. Não vai dar. Aí. Bom. Bom. O cara é o melhor. Ah, não. Não terminou. Ai. Vamos. Vamos. Vamos, meu amigo. Vamos. Vamos, meu amigo. Ó lá. Foi. Pra cá. Pra cá. Pra esquerda. Ai. Ai. Voltei pro mesmo lugar. Quero ver lá. Foi lá. Amarelinho. Aí. Agora eu vou ganhar. 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 Se consagra. Se consagra. É o campeão. O Atafarel. Partiu. Bateu. Acabou. 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 É a terra. É o melhor. Não tem. É o melhor. Não tem. Eu sou o melhor jogador de golfe do mundo do universo aqui. Do celular. Então galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. O Golf Battle. O Thiago escolheu um jogo muito fácil. Pro meu nível de habilidade. Então assim. De 10 partidas que eu joguei. Eu ganhei 11. Mentira. Então não tem. Os adversários são muito fracos. O cara é muito bom. Então galerinha. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Tenham deixado seu like. Tenham clicado no botãozinho vermelho aí para se inscrever. E tenham ido lá na nossa rede social. No Instagram e Facebook. Arroba Os Peraltas. Beleza? Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. E aí galerinha. O vídeo terminou. Mas a brincadeira ainda não. Você pode continuar se divertindo com nossos jogos, brincadeiras, convidados e nossas músicas. Clica aí e continue se divertindo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.